Outra coisa que eles me mostraram É uma crise que vai começar no Brasil Econômica Eu não estava Não estava vendo isso E eu comecei a ver Para o mês de setembro no Brasil Me mostraram que a gente vai ser Obrigado a usar uma nova moeda Vai ser assim Aí as pessoas vão ficar Como assim? O governo quer isso André Quer que a gente se submeta E aí vai ser obrigatório A nova moeda Que vai substituir O real Não, você não tem direito de escolha Simplesmente vai ter que trocar Foi o que eu vi E aí Toda essa coisa do governo Toda essa coisa do presidente Pegar a guerra que não é dele Posso falar essa palavra Conflito que não é dele André Ele tem que se proteger Entendeu? Se proteger Porque eu vi um alerta gigantesco para ele Não vi ainda O desencarno Mas está passando Está passando por ele Está passando por ele E os brasileiros Extremamente revoltados Das coisas que vão acontecer Que ainda está por vir Só que setembro Setembro Exu apareceu Exu sempre fala Curioso para caramba E aí ele fala Crise econômica no Brasil Porque Vários países Não vão querer ter mais Relações comerciais com o Brasil Não vão querer ter mais Entendeu André? Isso é muito ruim para a gente É Outra coisa que eles falaram Pais Que tem filhos Não levem crianças Para parques de diversões A partir de hoje Até setembro Graças a Deus Hoje acaba o Mercúrio Retrógrado Não é André? Eu estava pensando isso Que nada funciona Que deu apagão Em alguns lugares Panem avião Mas o avião ainda está Alerta para setembro Eles me falaram Que vai se repetir O que aconteceu A tragédia Que aconteceu Com o voo em paz Eles estão falando Muito de São Paulo André E Minas Os maiores Perigos do avião São Paulo e Minas Eles continuam falando Não Pega avião De grande porte Para São Paulo E peguei O pequeno porte Travei André Caramba Acaba só Na verdade Até dia 28 Até hoje Até hoje Estou de volta Aí pessoal Isso Agora está ouvindo Eu vou conferir Aqui para o celular Se travar Eu te aviso Outra coisa Que eles quiserem Me mostrar André Foi o Pablo Marçal Que a gente sempre Pergunta dele Eu falei para você Olha André Vamos deixar mais para frente Porque eu estou vendo O tempo todo O Marçal e o Salles Marçal e Salles Só que na minha última live Os mentores falaram Que está tudo Para o Marçal ganhar Sim Eu lembro A primeira vez Você me perguntou Do Marçal Eu vi ele ganhando Primeira vez E o Boulos Eu não ganhava De jeito nenhum O Boulos Só vai ganhar Se tiver treta Se tiver treta Porque existe A possibilidade De uma treta aí Não vou te mentir não Só que O que eu vi mais forte Era Marçal E Salles E Marçal A última live Me mostrou Ele no topo André É Eu vejo Que parece Que ele vai Ganhar Mas está muito Ele e o Salles Por isso Que vamos deixar Mais para frente Se você perguntar Quem ganha Salles Ou Pablo Marçal Continuo falando Pablo Marçal Mas as energias Às vezes mudam Elas mudam Às vezes E eu vi muito forte Marçal e Salles Tem nada com Boulos Boulos não tem Não tá Né Que eles me mostraram Mas está tudo Como Marçal ganhar André É Que eu vi Lá do A estrela A estrela fala Do sucesso Da pessoa Que realmente Vai ganhar Sabe Enfim Outra coisa Que falaram Não sei Até onde A gente parou Nem sei Né Se o povo Até onde O povo Eu sou Aquela mulher Que você falou Uma mulher Que é conhecida Alguma coisa assim Que você estava Falando aquilo Uma mulher Surtando Uma mulher Que é conhecida Não significa Aquela cena Quando eu falo Da mídia É que todo mundo Conhece É uma pessoa Pública Então eu vi Uma mulher Surtando Vai dar um negócio Na cabeça dela É o surto psicótico Que eu vi Outra coisa Foi eu vi Uma mulher Extremamente famosa Que vai ser Sequestrada Ela tem que tomar Muito cuidado Porque é como Se fosse um Rô Generalizado E ela vai estar No meio Então cuidado E eu já tinha Falado aí Para você Continuo vendo Uma mulher Da televisão Brasileira Muito famosa Porque Deixa eu falar André Nas minhas Previsões Para 2024 Eu vi Dois apresentadores Muito famosos Que iriam desencarnar Esse ano Um já foi Que é o Silvio Santos E tem uma outra Uma apresentadora Também Que vai desencarnar O tempo todo Eles me mostram Eu espero Que não aconteça No Brasil Também vai ficar Muito mal Bem mal Outra coisa Foi ouvir Uma mulher Extremamente famosa Que vai ser Sequestrada Ela tem que tomar Muito cuidado Porque é como Se fosse um Rô Generalizado E ela vai estar No meio Então cuidado E eu já tinha Falado aí Para você Continuo vendo Uma mulher Da televisão Brasileira Muito famosa Porque Deixa eu falar André Nas minhas Previsões Para 2024 Eu vi Dois apresentadores Muito famosos Que iriam desencarnar Esse ano Um já foi Que é o Silvio Santos E tem uma outra Uma apresentadora Também Que vai desencarnar O tempo todo Eles me mostram Eu espero Que não aconteça No Brasil Também vai ficar Muito mal Bem mal Tá E continuam Me mostrando Tá Pois Eles falaram Assim Me mostrar Mudanças Nas leis Mudanças drásticas Nas leis Mas tem coisa Boa Porque eles falaram Mudança positiva Para crianças Mudanças Nas leis Novas leis Para os animais Então assim Tem coisas boas Também André Só que O tremor de terra Que eu vi no Brasil No mês de setembro Assim Setembro André Eu não sei Eu não sou astróloga Mas eu acredito Que quem mexe Com o mapa astral Possa responder Por que que acontece Tanta catástrofe No mês de setembro E muito desencarne coletivo Foi o que eu vi Muito desencarne coletivo Por causa de catástrofe O prédio que vai cair Desabar Tremor de terra Mar Chuvas Lá fora também Eles me mostraram Também uma barragem Que vai estourar lá fora E que pode ter um tsunami Lá no Japão Por causa do tremor de terra Que eu enxerguei Eu espero que não aconteça Outra coisa que eu vi André Eu não posso falar Nome de artistas Mas tem uma cantora Que ela realmente É como falar da Isa Ela realmente voltou Para a pessoa Que ela Pai da criança Não vai dar certo Entendeu André? Não vai dar certo Ela realmente voltou Pelo que eu entendi Tá? Eu vejo Que a mulher vai ser cortada Do governo Vão tirar É assim Eu vejo uma limpeza No Brasil Os mentores falaram André Que a gente está Numa energia de karma O karma chegará para o Brasil Agora No mês de setembro Foi o que eles falaram Então por isso Que eu não vi O Miguel mais aqui O Arcanjo Miguel Nem o Ismael Protegendo a gente Porque agora A gente vai ter Que receber nosso karma Quem fez coisa boa Quem fez coisa ruim Vai colher também Tá? Outra coisa Também Eles continuam me mostrando Uma energia de carros Pegando fogo No Rio de Janeiro Então pessoal Extintor Dentro do carro Extintor Dentro do carro Os mentores O tempo todo Tem que ter extintor No carro Casa Loja Fábrica O tempo todo Eles falam isso O fogo ainda Vai ser forte Mas o que está mais forte André É a barragem Tremor de terra E fogo Tá? E o avião Que eu vi Que infelizmente Vão Vai ter Assim Vai ser pior Do que da voipaz O que eu vi André Entendi É isso O que eu falei É de alerta Foi falado aí Até hoje Eu me prolonguei mais Porque a gente está falando Do mês de setembro Ah, Elon Musk Continuou brigando aí Vai Elon Musk O repetiliano Vai continuar brigando Enfrentando O moço lá De vestimenta preta Vai pegar as brigas Do Brasil E você vai ver O que vai acontecer Eu acho que é uma coisa boa Não é uma coisa ruim, não Porque, André A gente está vivendo Uma ditadura, André Nós estamos vivendo Uma ditadura que está Ó Está sendo Camuflada Já estamos vivendo A gente não pode falar nada A gente não pode expressar Mais nada Tiraram aí O O site do Pablo Marçal Derrubar Isso é um absurdo, André É Isso é um absurdo Pior que é É É isso mesmo Ô Michelle Quando você fala Do portal aberto Em São Paulo Que vai acontecer Muitas coisas É no estado inteiro Ou é mais na cidade De São Paulo Os mentores falam Que é o estado De São Paulo O estado O estado O estado inteiro Tudo E não é para as pessoas Ficarem assustadas É que Acabou o Mercúrio Retrógrado Hoje Mas parece Continua Continua Então eu peço Que o povo de São Paulo Continue aí Orando Se protegendo É Dentro da tua casa Uma bíblia aberta No salvo 91 Em todos os cômodos Salvo meia-meia Todo dia a gente dormir Se protejam É isso Tá Ô Michelle E agora A possibilidade Da gente ter Falta de alimentos Porque essas queimadas Aí muitas Lavouras Foram destruídas Pode acontecer De ter falta De alimento Em consequência disso Caramba André Você está falando aqui Aí vem uma evidência Nem abri as cartas André É Meu Deus do céu André Vem uma evidência aqui Eles me mostraram O MST E me mostraram A Venezuela Ai caramba Que tudo que está acontecendo Como eu falei Tem a ver com política André Tem a ver com política Juro pra você Juro O que está acontecendo É como se fosse O povo do MST Está revoltado Com o presidente Isso que está acontecendo É uma guerra É que os mentores Já tinham falado Que o que iria acontecer Ser no Brasil Seria um terror Isso que está acontecendo Jogar fogo É um terror É sim Eles estão Da política Eles me mostraram O MST Você falando aí Acabou de me mostrar O MST Que isso tem a ver Com o MST Vão descobrir Vão descobrir lá Na frente Por que O presidente Prometeu algo Para o MST Está cumprindo E por isso Que ele está acabando Com as terras E ainda Me mostraram Lá atrás Que iria ter Uma briga horrorosa Com índios Porque também Colocaria um fogo Nas terras Dos índios Ah, André Miser Nossa É isso Tchau